Olá, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo, mais um tema. É um prazer estar aqui com você, trazendo para vocês os temas que vocês desejam, tá? Vamos lá, né? O que a gente vai ver aqui agora? Se Demetrius, Demi, Jan e Aman, se eles conversaram a respeito, se eles tiveram uma conversa, uma DR, sobre esses últimos acontecimentos, essas últimas fofocas que estão aí circulando com o nome do Jan e Aman, né? Vamos ver se eles conversaram sobre isso? E se conversaram, né? O que eles conversaram? O que ficou acertado? Vamos ver, Jan e Aman e Demetrius Demi. Jan e Aman e Demetrius Demi. Jan e Aman e Demetrius Demi. Vamos lá. O que eles conversaram? Cinco de Copas. As de Ouros estragou a felicidade dos dois. Sete de Copas. Cinco de Paus. Eles brigaram, tá, gente? Cinco de Paus, já mostra aqui uma briguinha. Por ciúme, por alguma coisa nesse sentido. Quatro de Ouros. Três de Copas. Seis de Copas. E o Cavaleiro de Paus com a Carta do Mago. O início, o reinício entre eles, tá? Eles conversaram? Eles conversaram. Tá? Mas a conversa não foi tranquila. Foi assim um pouco... Como é que eu vou dizer? Conflituosa. Cinco de Paus. Discussão. Por causa de quê? Ciúmes. Quatro de Ouros. Provavelmente Demete, né? Chutou o pau da cadeirinha, né? Com ele, tá? O que estava sendo com o que eles conversaram sobre essa questão pública, né? Do amor deles do passado e de uma atitude. De como tomar uma atitude daqui pra frente, tá? Mas sim, eles se desentenderam. Como é que está a situação entre eles depois dessa conversa? A gente vai ver, mas olha só. Se aborreceram. Aqui fala das taças entornadas, ó. Táças entornadas. Porque ele realmente se envolveu com essa mulher. E aqui tem todas as três copas aqui entornadas. Só tem duas em pé. Que fala que apesar de todo, né? Todo aí... Toda situação derramada. Ainda existe um, dois copas. Ainda existe um sentimento, tá? Então, eles se aborreceram. Eles conversaram sim. Vamos ver o que eles ajustaram. Pelo jeito, eu acredito que seja o adiamento. Porque eu vi no outro vídeo da Demete. Mas vamos ver. O que que o Tarão nos fala. O que que o Jan e a Demete conversaram, concluíram. O que que eles vão fazer. O que que eles decidiram juntos fazer, né? Vamos lá. Distanciamento da Rainha de Paus. Infelizmente, gente, olha... Aqui o corte já me diz, tá? Eu vou abrir o Tarão todo, mas... Seis de Espadas, quatro de Paus fala da relação, de estabelecer uma relação sólida, uma relação bacana. É algo que vai ser distanciada a Rainha de Paus. Quem colocou isso? Olha, debaixo dela a torre. Demete bateu o martelo aí, dizendo que não. Vai dar tempo ao tempo. Agora não. Ela tá chateada, tá? Ela não gostou. Eles brigaram em relação a isso. Não vejo um corte, tá? Mas vejo uma puta chateação sobre isso, tá? Bom, vamos lá. Vamos ver o que mais o Tarão nos traz, né? Houve sim, olha lá, a conversa, o palete de Paus. A princípio não sabiam bem o que fazer. Olha, com certeza, foi a decisão, partiu de Demete e Osdemir. Rainha de Espadas no jogo. Ó, dois de espadas. No stop. Agora não. Tipo isso, tá? Olha, o Diabo, ela tá chateada com essa história. O Mago, as Estrelas, ela tá chateada porque o Mago e as Estrelas é um início abençoado, um início bacana, que foi cortado o Cavaleiro de Espadas. Então, o que ficou decidido, de fato? O fato foi decidido que eles vão se distanciar, eles vão se afastar. Ou seja, todos os planos e sonhos, talvez, que eles estavam fazendo vão ter que dar tempo ao tempo aí. A coisa que poderia ser, vamos supor, pro final desse ano, não sei pra quando que vai, gente. Só falta essa mulher fazer, se essa mulher botar mais de merda no ventilador, pode ser que piore mais. Mas, por enquanto, é isso. Não vamos viver um dia de cada vez, tá? Vamos viver um dia de cada vez. Então, Demete, o que que eles conversaram? Eles brigaram, tá? Eles se chatearam, sim, tá? E a conclusão da conversa é que Demete pontuou pra ele, que quer um afastamento, um adiamento dessa situação. Então, a situação, o início que poderia ser maravilhoso, o reinício deles, né? Foi cortado por conta dessa comunicação. A comunicação que corta. A rainha de espada que é Demete no jogo agora, chateada lá, o diabo, né? Tudo que poderia ter sido bom foi meio que cortado, por enquanto, tá bom? Então, ficou definido isso aí. Por enquanto, vamos dar um tempo. E sim, eles conversaram sobre o assunto. Eles brigaram em relação a isso. Não vejo um corte por conta disso, mas vejo assim, vamos dar um tempo, tá? É isso. Tchau, tchau, gente.